Salvei! Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Edilaine e a Sarine. Esse é o albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Marias. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e dá o like. Marias é uma peça apresentada pela Cia Naturalis de Teatro. E é uma peça de cunho feminista, trata e traz ao protagonismo diversas mulheres muito importantes para a história do nosso país e do mundo. E sim, a Lidia falou feminista, mas não é para você ficar temeroso, você que acha que não é feminista. Toda mulher deveria ser. Mas, se você acha que não é, que não gosta, é sua obrigação assistir. Para entender o porquê é tão importante o feminismo. E é interessante a Edilaine falar a respeito disso, porque às vezes a gente só não gosta, não entende e fala que não quer saber e ponto. Mas a gente tem que ir lá, querida. A gente vai lá e fala, querido, vamos saber o que está acontecendo e eu vou criticar tudo isso daí, vou detestar. Isso. Não é fazer igual criança que não gosta da comida e fala que não gostou mesmo sem comer? Você primeiro experimenta, você descobre o que é e depois você fala, ah, não gosto, não aceito e pronto, acabou. Por você mesmo, não pelo que os outros falaram. Você tem que vivenciar e descobrir se gosta ou se não gosta. E a peça, gente? As peças de teatro, elas têm essa função de nos abrir a mente. Então ela não quer te evangelizar ou te transformar em uma feminista do dia para a noite. Ela vai, em primeiro lugar, ela vai te mostrar histórias de mulheres muito fortes e muito importantes. Se isso não fizer a menor diferença na sua vida, tudo bem. A peça acabou sendo uma aula de história. Ver as personagens femininas sendo interpretadas e dando a importância delas. A importância de você saber que você é mulher e tem todos os direitos que você conquistou até agora foi por um monte de outras mulheres que lutaram e conquistaram por duras penas mesmo tudo o que nós temos hoje e o caminho ainda, a responsabilidade que nós temos para seguir tudo isso. E apesar de ser uma aula de história como a Nenê falou, é uma coisa muito fluida e muito poética. Não é uma coisa que você vai sentar lá e falar, tá, e agora, o que vem depois? Não, é uma coisa que você vai assistindo e você vai se envolvendo com a história daquelas mulheres, aquelas mulheres reais, com a história das mulheres que elas citam que não são as famosas, ou assim. E a gente vai se envolvendo com tudo e se identificando o que é mais interessante. Eu assistindo a peça, eu tive a sensação de, assim, é uma peça muito forte e muito poética mesmo. Ela tem a sensibilidade, mas ela é forte, ela te impacta. O cenário e o figurino é assinado pela Nancy Abad, que ela é incrível, ela sempre arrasa. Ela, inclusive, tem figurinos premiados, em clipes, concorrendo no festival de praga de figurinos. Ou seja, é uma mulher super gabaritada e que é de extrema competência e talento. Então, você vai assistir uma peça já com esse nome de peso, você fica já, né, esperando alguma coisa. E quando você vê, você não se decepciona. O cenário é realmente muito bem feito, bem construído. E cada parte do figurino, ela tem uma importância visual e uma importância de utilização mesmo, né? Tanto o figurino quanto o cenário, todos eles são úteis. E fica realmente um cenário e figurino inteligente. O texto e a direção é de Poliana Piteri. E ela fez de uma forma brilhante o texto. A forma como ela juntou as Marias ficou muito bem amarradinho, muito bem preciso. A impressão que dá é que, realmente, todas as Marias se conheciam e elas estavam todas juntas. E é exatamente isso que é a sororidade, né? É independente de você conhecer a mulher, da mulher ser sua amiga ou não, nós temos que ter essa união. Porque todas nós temos uma importância na história. Tanto quanto as Marias tiveram, como nós, Marias, temos que ter também, para nós, nosso futuro, no futuro dos nossos filhos, futuro do nosso país. Então, essa sororidade, teve uma sororidade no texto, eu posso dizer assim. E não só demonstrar, a sororidade não é uma demonstração da importância só. É uma demonstração de identificação. Porque você não precisa conhecer aquela mulher para saber que ela também é assediada. Você não precisa conhecer aquela mãe para saber que ela deixou de fazer um monte de coisas para ser mãe. Ou que ela abriu mão de um monte de coisas. Ou que talvez ela tenha ganho um salário menor do que um homem por ser mãe. Você não precisa dessas coisas. A sororidade é sobre identificação. Não é sobre a individualização. É sobre o nós. Nós, mulheres. Nós, Marias. No palco, a gente tem quatro mulheres, lindas e fortes, interpretando, sendo que três são atrizes e uma musicista. Então, nós temos Bruna Carpetini, Daiane Arrebola, Café Marques e Najara Silva. Najara Silva sendo a musicista. E essa sororidade que a Neném falou que tem no texto, a gente consegue vê-la completamente interpretada nas meninas. Então, tem um olhar delas, das atrizes, que na interpretação, elas demonstram uma cumplicidade, um amor uma pela outra. Tudo isso no olhar e no falar, no toque, no gestual. E foi isso que eu achei que foi a alma da peça. Essa troca das meninas. E tudo isso sendo conduzido majestosamente pela musicista Najara. Que ela dá o tom da peça e ela fica ali o tempo todo. E a gente percebe que existe um complemento muito importante da música na peça. Então, a musicista ao vivo já dá outro clima, né? É muito melhor uma sonoridade ao vivo. A emoção é muito maior do que um CD gravado e lá, né? Diferente, totalmente diferente. O processo todo da construção da peça se deu em dez meses. Isso é o resultado de uma peça que faz toda a diferença. Você ver um trabalho de dez meses, você vê que realmente valeu a pena. Porque é tudo muito bem construído. Os movimentos, em muitos movimentos, elas fazem juntas. E é muito preciso. As falas, tem falas que são ditas todas juntas. E você não fica perdido, tipo, ai, nossa, tá dando confusão mental aqui. Não, é certinho. Fica tudo muito bem marcado. Isso daí é mais uma maestria da direção. Que fica tudo muito bem marcado, muito bem feito. E as atrizes conseguiram captar muito bem o que a diretora queria passar. E você tá reparando que todas as pessoas a gente tá tratando no feminino. Por quê? Realmente é uma peça 100% feminina. Da direção, da direção de arte, da cenografia, figurino, da musicista, das atrizes. Tudo feito por mulher. Então, é uma peça 100% feminina. Arrasou! E agora temos duas pessoas comentando. Então, as duas mulheres. Essa mulher. Girl power. Teve um dia que eu, conversando com a Poliana Piteri, a gente falou que seria muito difícil uma concepção de uma peça totalmente feminista. Ou totalmente feminina. E ela conseguiu isso, querida. Reparou? Reparou? Você notou isso? Incrível! Porque é realmente muito difícil. Você pensa, nossa, eu preciso de um homem pra fazer XYZ. Mas, nesse contexto, nessa criação, era importantíssimo que fossem só mulheres. E deu todo o tom da peça. E falar de mulheres pra mulheres, mas não é só para as mulheres. Homens, vocês precisam ir assistir. Todos os homens precisam ir assistir. Todas as mulheres precisam ir. Por quê? As mulheres vão se identificar. Dificilmente vai ter alguma cena que vai falar, ah, eu não passei por isso. Vai ter a identificação. Vai ter aquele toque. Eu realmente saí muito emocionada da peça. E os homens vão ter essa empatia. De conseguir entender o que nós, mulheres, passamos. Ver o que o homem fez. E o que o homem faz ainda. De erros. Como não cometê-los. Como melhorar. Como ajudar a gente a não passar por isso também. Então, realmente é uma peça que vale a pena ser vista por todo mundo. Independente de ser homem, mulher, o que for o gênero, vá assistir. Porque você vai sair impactado. E essa é a segunda peça feminina e feminista da Companhia Naturares. A primeira foi a Mulheres, que também ficou um tempo em cartaz. E foi uma produção muito bem feita. E um texto magnífico, inclusive. E aí eu fui assistir essa peça, Marias, pensando. Caramba, é muito difícil superar uma obra anterior que tinha exatamente a mesma temática. E quando eu cheguei lá e pude presenciar e participar dessa peça, eu falei. Obrigada, Deus. Porque como a pessoa tem essa genialidade toda. E ela consegue discorrer e desenvolver tanto a respeito do feminismo, sem se repetir. Então, não ficou parecida com a Mulheres. Não tem nada a ver com a Mulheres. E a Mulheres é genial. E essa, Marias, ficou incrível também. Mas são diferentes e tratam do mesmo assunto. Então, eu tenho que parabenizar a Poliana. Porque ela conseguiu uma coisa que é muito difícil. Tem gente que se repete em textos, às vezes se repete em falas. Que tem uma temática que fica repetitiva e não ficou. Preciso dar o parabéns e a todas as envolvidas. Vocês arrasaram muito, meninas. Muito mesmo. Parabéns. E reforçando, é o que a gente disse. É uma peça feminista, mas é uma peça sem ser aquela forçação de barra. Tipo, ah! Sabe? E não é uma pregação. Não é uma coisa assim. É realmente uma peça muito tocante. Então, vale a pena ver. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada por ter nos assistido até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo arroba.verg72 E como a gente sempre fala por aqui. Valdeado! Tchau! 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 Obrigado.